Emílio Santos Divulgações Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra de quatro Fica no pá, caralho, fica no pá, caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra de quatro Fica no pá, caralho, fica no pá, caralho Fica no pá, caralho, fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Alô, Manoel da Prime Produção, tamo junto E sacitão do pisar, daquele jeito Alô, Lode, CD, RD7, CD Assiou Olha, tava em quatro paredes, quando a dona nada me ligou Tava em quatro paredes, quando a dona nada me ligou Liga aí, machado que eu vou te amar do meu amor Liga aí, machado que eu vou te amar do meu amor Eu estou ocupado, pra novinha de lado Tá na rininha de lado, caralho E não me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aca de quatro Lawrence tá falando pra caralho Quica no pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aca de quatro Vamos no pra caralho Quica no pra caralho Quem mais me liga depois que eu tô culpado que tem uma cachorra ato de quatro Quem mais me liga depois que eu tô culpado que tem uma cachorra ato de quatro Quem mais me liga depois que eu tô culpado que tem uma cachorra ato de quatro Quem mais me liga depois que eu tô culpado que tem uma cachorra ato de quatro Quem mais me liga depois que eu tô culpado que tem uma cachorra ato de quatro Vou no pá, caralho, me campar, caralho, sem tampar, caralho Alô do JDM, tamo junto Vambora, se prepara, sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aí neném Calma coração, esse baile tá uma urra Beber, fica louca, depois vem jogar na bunda Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Parece piranhona, tá aqui, tá jogando a bunda Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Parece piranhona, tá aqui, tá jogando a bunda Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Alô, Augusto Santos, tá me juntando Opa, Pródio Santos, tá me juntando Alô, Léo Felipe Mais FM, ô Tchaca, tchaca, tchaca Chega na praça Vambora, se prepara, sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aí neném Calma coração, esse baile tá uma urra Beber, fica louca, depois vem jogando a bunda Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhona, tá aqui, tá jogando a bunda Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhona, tá aqui, tá jogando a bunda Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai sentar Alô, Thiaguinho, CD, tamo junto Alô, Rd7, CD, moleque, CD Alô, Bruno, CD, Juliana, Norte Que solinha é esse, hein? Ah! Isso é chiclão do Pinzano Daquele jeito, hein? É pra tocar no paredão Vai que vai, vai que vai Vem no movimento, vai Ela chegou, foi toda timba Achei que não fazia nada Quando foi na hora H Foi só sequência de pentada Boninha, safadinha Fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito Daquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito Daquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou? Vai! Tá aqui não é macumba Ansiás, você só mexe um pouco Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Alô, Thiaguinho, CD, tamo junto Alô, Logue, CD Vai! É pra tocar no paredão Estourou Alô, do revestimento, tamo junto Ela chegou Foi toda tímida Achei que não fazia nada Quando foi na hora H Foi só sequência de pentada Boninha, safadinha Fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito Daquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito Daquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou? Vai! Daqui não é macumba Ancestis, essa mente é bom Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Daquele jeito, papai Isso é Chicão do Pirano Vai, 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 vai Vem do movimento, vai Essa nem a NASA esperava Tchá! Vai! É na pegada do Chicão Tchá, 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 tchá! Aham! O som dos paredão E esse menino é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E esse menino é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Num bailão Ela gosta de bailar 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 Assim, vem Fina gostosa no beat Ela encosta que bola no pique, Anitta Escuta a batida E do nada ela vira Dançarina Ah-ah-ah-ah-ah Coitão pra sentar Coitão pra sentar Coitão pra sentar Coitão pra sentar Alô, tudo do revestimento Tamo junto Alô, Urias Moura Do grupo B-Norte Tamo junto E calou pra no sonho Tchá, tchá, tchá Esse é Chicão do Pizão E esse menino é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E esse menino é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Eu disse Num bailão Ela gosta de bailar Num bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Num bailão Ela gosta de bailar Assim, vem Fina gostosa no beat Ela encosta que bola no pique, Anitta Escuta batida e do nada Ela vira dançarina Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Coito paciente Coito paciente A pressão dos paredão É tudo ao vivo Tchaca, tchaca, tchaca Vem descendo, vem trabalhando Vem tejendo o voo da voca de jada O sachucão do pisé Daquele jeito, hein? Eu sou do campo, sou matuto, sou pé duro Mas meu futuro foi meu Deus que me mostrou Desde menino que eu corro atrás de gado Só nunca pude estudar pra ser doutor Você nunca pode mudar minha rotina Vida menina, sou matuto, sonhador Um do meu sonho era ficar com você Mas procure entender o matuto que eu sou Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro é o cheiro do gado Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Vem descendo, vem trabalhando Vem tejendo o voo da voca de jada Alô, minha vaqueira de todo o Brasil E o sachucão do pisé Daquele jeito, hein? Eu sou do campo, sou matuto, sou pé duro Mas meu futuro, meu Deus que me mostrou Tem de menino que eu corro atrás de gado Só nunca pude estudar pra ser doutor Você nunca pode mudar minha rotina Vida menina, sou matuto, sonhador Um do meu sonho era ficar com você Mas procure entender o matuto que eu sou Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Mateu saudade da gente No quarto, bota do terror Saudade da que cadê a malvada Da assentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa onda de perigosa Tô gemidinha bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa onda de perigosa Hoje em menino é bom demais Ai, 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 ai Vem com o chicão do pisão Daquele jeito, hein Tchaca, tchaca, tchaca Em nome da churris, promoções e aventura Vai Tô me sentindo carente Vou nunca mais, tô ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade da Fica de amarrada, tá Sentada amarrada, gostosinha demais Saudade da Tua voz saliente, falando Indecente, bota a vibe Bota a vibe Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovniu você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa onda de perigosa Com o gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovniu você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa onda de perigosa Com o gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Hoje eu vou pra pista Hoje eu tô sem destino Doido, doido Pra encontrar um eventozinho O clandestino Doido, doido Pra encontrar um eventozinho O clandestino E o chapéu tá na cabeça E eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado E ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça E eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado E ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista Hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino E o chata tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Chata tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido doido pra encontrar o eventosinho, um planejinho Hoje eu vou pra pista hoje eu tô sem destino Doido doido pra encontrar o eventosinho, um planejinho Doido doido pra encontrar o eventozinho, um planejinho Doido doido pra encontrar o eventozinho, um planejinho Alô meu amigo Daniel Moura Plataforma All Music Tchacacac 가지ai E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Que soliência, hein? Uá! Já sabe quem é, né? Isso é chicão do pisé, né? Daquele jeito! Volta no paredão pra tu ver! A revoada no parquinho que hoje vai ter festinha A revoada no parquinho que hoje vai ter festinha Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Piuí, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Alô, Júnior do Gás, tamo junto Alô, Júnior do Gás, tamo junto? Vai, 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 vai Vendo o movimento, vai Alô, Zóel, CD Daquele jeito, papai Tudo revestimento A revoada no parquinho que hoje vai ter festinha A revoada no parquinho que hoje vai ter festinha Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Piuí, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar na raba Dia de fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar um litro Dia de beijar fazer amor Bota o DJ pra tocar Estouro Pega a galera pra na seca 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 Alô meu amigo Alex, é? Alô Anderson, alô Talisson Da P Produções, abraçando o Chico do Piseiro Tchaca tchaca tchá É pra tocar no paredão Mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra curtir na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar na raba Dia de fazer besteira E chama vai E chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o lito De beijar fazer amor Bota o DJ pra tocar Estouro Tchaca 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 tch Alô, Martins CD, tamo junto Alô, Zanel CD Alô, Tiakim CD, tamo junto História tudo Estourou Tchaca, tchaca, tchaca O som dos paradão Daquilo em Vê Alô, DJ Biel, tamo junto Vem A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado O bando tá na pista, o cabelinho disfarçado O bando tá na pista, o cabelinho disfarçado Vem piranha, vem Vem safada, vem Vem gostosa, vem Vem setando, vem Vem piranha, vem Vem safada, vem Vem gostosa, vem Vem setando, vem E pras piranha que gostam do malote A pedido da firma Sarra, sarra forte Na gloca da pitada Com o pentão de robocop Na gloca da pitada Com o pentão de robocop Cheio de malote Cheio, cheio de malote Alô, Cícero, produção, estamos juntos Vem Tá gostosinho Isso é chicão do pizé Rasca do palidão Tiago em CD A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado O bando tá na pista, o cabelinho disfarçado O bando tá na pista, o cabelinho disfarçado Vem safada, vem Vem gostosa, vem Vem piranha, vem Vem sentando, vem Vem safada, vem Vem gostosa, vem Alô, vai em CD, estamos juntos Tchau E pras piranha que gostam do malote A pedido da firma Sarra, sarra forte Na gloca da pitada Com o pentão de robocop Na gloca da pitada Com o pentão de robocop Cheio de malote Cheio, cheio de malote Na gloca da pitada Com o pentão de robocop Na gloca da pitada Com o pentão de robocop Na gloca da pitada Com o pentão de robocop Cheio de malote Cheio, cheio de malote Alô, rei do jus, cê A mulher do desvazeiro Tá gostosa, vem Alô, meu amigo do One Porter Cheio, cheio de malote Estorou Legenda por Sônia Ruberti